Quatro pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas num grave acidente envolvendo um ônibus na região metropolitana de Salvador. O Henrique Terra tem as atualizações sobre essa tragédia, né Henrique? Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila. As quatro pessoas que morreram são dois homens, uma mulher e a filha dela, de um ano e dois meses. Outras 16 pessoas ficaram feridas e precisaram ser trazidas aqui para hospitais da região. Onze seguem internadas. Segundo testemunhas, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira na BR-324, na região metropolitana de Salvador. Havia ao todo 27 passageiros que saíram da cidade de Canarana, interior baiano, para fazer tratamento de saúde em Salvador. As causas do acidente são investigadas. O motorista sobreviveu e deve ser ouvido pela polícia civil após receber alta. Camila. Obrigada, Henrique.